Oi galera do canal Joaquim Trajano, tudo bem com vocês? Maravilha? Então tá, geralmente as pessoas que trabalham durante o dia todo, fica difícil de chegar em casa cozinhar feijão e muitas vezes chega a noite, você vai arrumar a casa, vai dar atenção para os seus filhos, fazer, dobrar uma roupa, tomar o seu banho, aí você vai fazer um lanjinho, porque você chega cansada, dona de casa chega cansada, então muito bem, eu vou explicar como é que se faz para cozinhar feijão e como fazer o congelamento, aqui já estou com uma panela d'água, aqui cabe 3 quilos de feijão, vou começar a catar então feijão. Ó, a água já está aqui bem quente ó, já vou colocar essa parte na panela, e vou lavar a outra parte né, e você fazendo 3 quilos de uma vez só, você também já tem economia de gás, isso é tudo coisa que já no final do mês, que você vê o resultado, porque se eu colocar 1 quilo cozinhar, vai levar 40 minutos, meia hora 40 minutos, se eu colocar então vai dar, no caso, colocar os 3 quilos em posições individual, vou gastar quase 2 horas de gás, aqui não, eu vou gastar mais ou menos para fazer os 3 quilos, vou colocar uma colher, duas colheres de sopa bem cheia para cozinhar 3 quilos de feijão e vai ficar bom pessoal, porque essa panela ela tem 5 litros d'água, agora é só aguardar, oi pessoal então voltamos, o nosso feijão ele ficou 1 hora e 20 minutos cozinhando, já esfriou e agora nós vamos embalar ele, não precisa você gastar dinheiro comprando embalagem, você vai guardando aquelas embalagens de margarina, de doce de leite, de sorvete e pessoal, é o seguinte, aqui eu estou mostrando um sabão flores da serra, eu trabalho com essa marca, eu revendo essa marca, Guimarães, lava a roupa Guimarães, limpa, perfume, remove mancha de gorduras e clareia suas roupas, olha só, ele é super perfumado pessoal, deixa a sua roupa bem macia e cheirosa, e cheirosa, olha só a concentração do sabão, o perfume é maravilhoso, pessoal envio para qualquer parte do país tá, qualquer parte do Brasil, precisou deixe o seu WhatsApp e nós entraremos em contato, contato, Guimarães, use essa marca, se interessou pelo sabão, entre em contato conosco, que nós enviaremos até você, rende bastante, rende bastante, 50 lavagem rende esse sabão, mande seu WhatsApp e nós conversaremos, certo? Guimarães, use essa marca, limpo sim, sujo não, canal Joaquim Trajano, então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, olha só, 3 kg de feijão, mostra aqui para mim, faz favor minha esposa, 3 kg de feijão aqui cozido, muito bem cozido, olha só que maravilha, olha, ele tá um pouco quente ainda, ó, ó, mas bem macio, bem cozido mesmo, um feijão maravilhoso, então agora nós vamos colocar em pote para conservar, lembrando pessoal, lembrando que os vídeos vão ser todas as quarta-feira a partir das 18h30, é muito feijão pessoal, 3 kg de feijão, é muito feijão, aqui para mim, aqui para nós, aqui, esse feijão, como eu falei, a família é grande, ele dura 2 semanas, dura isso? mais ou menos, é mais ou menos, é mais ou menos? Vamos supor então que aqui dure 10 dias, é isso? Isso, é 10 dias aqui em casa então, daí pessoal, agora vou fechar, agora minha esposa colocou cílios, ela tá toda, olha, tá uma piscaceira aqui na minha frente, mas tá linda, mas ficou linda, vai te matar, tá pronto, daqui eu vou levar até a geladeira, então é isso aí pessoal, sabão flores da serra, perfumes da serra, entre em contato conosco, mande seu whatsapp, e nós enviaremos até você, esse sabão, 4 em 1, pessoal, então do fundo do meu coração, muito agradecido, e a vocês todos, o meu muito obrigado, e lembrando, que o canal do Joaquim Trajano quer que você coma bem, e com saúde, e muita alegria, Fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, valeu!